Como é que eu te passo pra frente se eu tô passando vontade? Fugir da minha vida e aparecer no sonho é sacanagem E pra variar você tava bem louca A voz só em mim foi tirando minha roupa Foi como da última vez Amor com gosto de fim, não quero mais isso pra mim Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Mirar a noite toda, beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Hoje eu tenho que te esquecer Nem que eu faça igual você Virar a noite toda, beijando garrafas e bocas Torce pra alguém me querer Porque se der errado eu ligo pra você Porque se der errado eu ligo pra você Yeah, 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 yeah Obrigado.